Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pela internet, boa noite a todos. O que me trouxe à tribuna, senhor presidente, prometo serei breve, é a moção de apoio ao grupo de Presicaba que vem tentando pleitear o campus da Unimap para que se torne um campus da UFSCar. Aí muitos podem estar se perguntando o que o vereador Danilto tem a ver com o campus em Piracicaba. Mas é notória que o campus da Unimap fica a 35 minutos no município de Capivari, especificamente saindo ali do Santa Avenida Itália, dá exatos 35 minutos para se chegar até o campus da Unimap. E eu acho que seria um ganho regional. Temos aqui, inclusive, o presidente da região metropolitana, que é o senhor Tiago Brajão, nosso presidente da Câmara também. Eu considero importante até que leve essa reivindicação, senhor presidente. Hoje fiz uma moção ao ministro da Educação, com o intuito de comovê-los com a introdução desse campus na Unimap. A Unimap transferiu suas atividades para o prédio central. E hoje temos um campus enorme, gigantesco lá, praticamente vazio, ocioso, que poderia estar abrigando novos estudantes, formando novas pessoas, formando pessoas no ensino superior, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, e próximo do nosso município. Então, fiz essa moção, inclusive encaminhei para alguns vereadores do município de Precicaba, para que façam o mesmo, até para podermos comover o reitor da UFSCar, comover o ministro da Educação, e, quem sabe, dentro, em breve, teremos perto do nosso município um campus da UFSCar, que eu considero muito importante. Bom, outro assunto que me trouxe aqui, eu estive presente, ainda em nosso recesso, recesso de sessão, é importante deixar claro, mas continuamos trabalhando. Haja vista que estive presente na formação dos professores, tive a oportunidade de presenciar uma palestra de uma diretora do município de Campinas, uma palestra muito boa, considero muito importante, e, assim, a grande maioria dos professores gostaram também, considero importante esse tipo de formação para os professores. Bom, também esteve presente o advogado, que provavelmente vai trazer uma proposta dentro da estrutura já existente, que é o plano de carreira do professor e o estatuto do magistério. E o que eu vim aqui? Eu gostaria de reivindicar o quê? Junto ao Poder Executivo. Já encaminhei um ofício, vereadores, para o secretário da Educação. Eu considero importante que os professores participem da elaboração. Acredito que, se nós já tivéssemos uma gestão participativa, que tanto cobrei aqui já, essa gestão poderia estar elaborando o juntamento, mesmo porque ela se propôs a fazer essa remodelação nesses dois projetos de leis em específico. Então, eu considero muito importante que os professores trabalhem também na elaboração dessa proposta. A partir do princípio, essa é uma opinião pessoal, a partir do princípio, que o Poder Executivo faz a contratação de advogado, eu já não vejo imparcialidade nessa temática. Então, eu considero importante que haja também um advogado da parte contrária, até para que seja mais justo na elaboração da mudança dessas leis. Já foi enviado para esse advogado, contratado dessa consultoria, contratada pela Educação, as leis que nós temos. Me parece que ele já conseguiu observar que existem algumas discrepâncias entre as leis, e esses ajustes serão feitos. Porém, eu acho importante, considero muito importante que os professores participem dessa elaboração juntamente com essa consultoria. Bom, outro assunto que me trouxe aqui, nobres vereadores, eu gostaria de ver a disponibilidade de todos. Um grupo de professores gostaria de conversar com os legisladores da casa sobre essa temática. Então, eu gostaria de marcar um dia com todos os vereadores, acho importante que todos os vereadores participem, para que nós possamos conversar a respeito disso. Eles têm algumas sugestões, obviamente, nós poderíamos fazer algumas alterações quando esse projeto de lei vir para casa, no entanto, eu acho que nós poderíamos alinhar algumas coisas. Gostaria de deixar protocolado também, senhor presidente, quando esse projeto de lei estiver na casa, uma audiência pública, para que nós possamos também discutir com a categoria aqui na casa, está certo? Concede a parte? Sim, perfeito. Fui procurado por alguns professores também, e tranquilizei a todos, que será um projeto muito debatido aqui em nossa casa. A gente entende a seriedade do projeto e sabe que não vai ser votado em urgência, não vai ser votado em recesso, como foi ventilado por aí. Confio no trabalho de todos os vereadores dessa casa e sei que eles terão muito discernimento na hora de votar esse projeto. Então, gostaria de tranquilizar todos os professores, que a gente vai estudar bastante esse projeto, vamos ter bastante cautela em votar, para que seja uma votação que agrade com certeza toda a maioria. Perfeito. Agradeço, senhor presidente, pelo entendimento. Até, inclusive, se nas discussões o prefeito e o secretário da Educação puderem estar presentes, a gente agradece também. Eu acho que é algo importante que determina a vida dos professores e penso que seria importante que todos participassem. Fica aqui a sugestão desse vereador e agradeço pela compreensão e que tudo isso possa acontecer da melhor forma possível e que possa-se cumprir o rito. Se cumprir-se o rito, eu acho que já haverá uma satisfação muito grande por parte da categoria, que tanto anseia e é necessário fazer alguns ajustes, sim, no plano de carreira, no estatuto do magistério, porém, considero importante que os maiores interessados possam participar. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.